O Porto de Sines tem uma localização geográfica privilegiada como o porto mais ocidental da Europa e no cruzamento das principais rotas marítimas internacionais, Norte-Sul e Leste-Oeste, assumindo-se como uma plataforma de excelência para a entrada e saída de mercadorias da Europa e em particular da Península Ibérica, onde se projeta o seu interland natural. Sines, Porta Atlântica da Europa. Situado a pouco mais de uma hora da área metropolitana de Lisboa e com ligações rodo-ferroviárias diretas a Madrid, Sines é o principal porto de águas profundas da costa ibero-atlântica. Dotado de elevados padrões de segurança e de proteção marítima, recebendo com qualidade um universo de armadores, agentes e operadores logísticos e portuários, Sines permite a atracação de navios de grande porte, oferecendo infraestruturas marítimas, logísticas, rodoviárias e ferroviárias de excelência, Sines é uma plataforma que serve toda a fachada atlântica, a Península Ibérica e a Europa. O Porto de Sines funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, pratica um sistema tarifário flat rate, altamente competitivo e motivador para os clientes. Sines faz parte integrante do eixo prioritário mais ocidental da rede transeuropeia de transportes, com ligação ferroviária à zona industrial e logística, à área de Lisboa, a Espanha e à Europa, constituindo a maior plataforma ferroviária nacional de mercadorias. O Porto de Sines oferece 5 terminais especializados. Terminal de granéis líquidos, composto por 6 postos de acostagem, opera navios com porte até 350 mil toneladas de headweight e dispõe de fundos até menos 28 metros. Terminal petroquímico, serve diretamente à unidade industrial, localizada na zona industrial e logística e é composto por 2 postos de acostagem. Opera navios com capacidade até 20 mil metros cúbicos e dispõe de fundos até menos 12 metros. Terminal multipurpose, movimenta granéis sólidos, principalmente carvão e carga geral, e está equipado com rampa ro-ro. É composto por 4 cais de acostagem, opera navios com porte até 190 mil toneladas de headweight e oferece fundos até menos 18 metros. Terminal de gás natural e quefeito, ligado à rede de transporte e de abastecimento de gás natural. Opera navios com capacidade até 225 mil metros cúbicos e dispõe de fundos até menos 15 metros. Movimenta gás natural e quefeito, sendo responsável pelo fornecimento de mais de 50% das necessidades do país. Terminal de contentores, designado por Terminal 21, opera, parqueia e movimenta carga contentorizada. Com um comprimento de cais de 946 metros mais 200 metros e fundos de menos 17 metros e meio ao zero hidrográfico, está equipado com pórticos de cais superpós-Panamax e tem capacidade para movimentar 2 milhões e 300 mil teus por ano. Moderno e desburocratizado, o Porto de Sintes foi pioneiro na entrada em produção da janela única portuária, a JUP, uma plataforma eletrónica que permite a interação de todos os intervenientes no despacho de navios e mercadorias. Este conceito paperless, que hoje em dia suporta totalmente os fluxos de informação no Porto, de forma integrada, navio, ferrovia e camião, estende-se pelo Interland até aos portos secos e aos importadores e exportadores, através da janela única logística, contribuindo para o incremento da eficiência e eficácia de toda a cadeia logística servida pelo Porto de Sintes. O Porto de Sintes está na vanguarda da certificação dos sistemas de qualidade, ambiente e segurança, de acordo com as normas internacionais. Dotado de equipamento e de pessoal qualificado, altamente treinado, para a eficaz aplicação e monitorização de planos e regras de segurança e de proteção do Porto, dos terminais, dos navios e da segurança da informação. O cartão único portuário, a vigilância permanente com sistema de vídeo e de alarmas e o sistema de controle de tráfego marítimo e de planeamento operacional tornam o Porto de Sintes um dos mais avançados em sistemas de segurança e de proteção portuária. O Porto dispõe de uma zona de atividades logísticas, localizada na sua área de jurisdição, devidamente infraestruturada e de elevado potencial estratégico para serviços de valor acrescentado. Contígua ao Porto, está localizada Asiles, zona industrial e logística de Sines, gerida pela AICEP Global Parques. Asiles, com uma área total de 4.200 hectares, está preparada para a instalação de empresas industriais e de serviços e é servida por um sistema rodoferroviário de grande capacidade. A tradicional atividade pescatória de Sines está presente no moderno Porto de Pesca e os desportistas náuticos podem usufruir de um Porto de Recreio em crescente desenvolvimento, onde existem todas as infraestruturas e equipamentos de apoio para as diferentes atividades marítimas. Este convívio harmónico com o Porto Comercial continua na praia Vasco da Gama que, tal como o Porto de Recreio, tem sido consecutivamente premiada com a bandeira azul, reconhecendo-se desta forma a excelência dos serviços prestados e a qualidade ambiental da água e das areias em Sines. A relação entre Porto, cidade e Isiles é exemplar, contribuindo para o crescimento integrado, sustentado, dinâmico e com qualidade de toda a área. Sines é uma cidade pioneira, dotada das melhores infraestruturas sociais e coletivas e dispõe na sua proximidade de um dos melhores e mais modernos hospitais do país. Sines é uma terra de gentes com grandes tradições no mar, de homens que, com orgulho, fizeram a história e descobriram novos caminhos, ligando povos e culturas na epopeia quinhentista. Terra de Vasco da Gama, que projetou a lusofonia e a língua portuguesa no mundo, Sines é uma cidade de oportunidades, de qualidade e de futuro. O Porto de Sines é gerido pela APS, Administração dos Portos de Sines e do Algarve, que também é responsável pela gestão dos portos de Faro e de Portimão. O Porto de Faro está mais vocacionado para a movimentação de mercadorias e o Porto de Portimão para o tráfego de cruzeiros. A posição geoestratégica de Sines no cruzamento das grandes rotas marítimas, as águas profundas para navios de grande escalados e a capacidade, eficácia, modernidade e competitividade fazem do Porto de Sines uma plataforma mundial excepcional e uma porta de futuro aberta no presente. Sines A porta atlântica da Europa